Acabou a espera dos últimos quatro anos, vamos conhecer a seleção campeã da Copa do Mundo FIFA. Não falta muito aqui no Lusail Stadium para a bola rolar imperdível. Para você ligado, para você ligada, na tela da EA Sports, chegou o grande dia. Final da Copa do Mundo 2022. Cada lance, cada emoção, comigo, Gustavo Villani, ao meu lado, o amigo Caio Ribeiro. Estamos ao vivo direto do Lusail Stadium. Alemanha contra a Itália. Villani, essa é a partida que todo o planeta do futebol para para ver a cada quatro anos. Chegou o dia da grande final da Copa do Mundo FIFA. Chegou a hora de conhecer a melhor seleção do mundo. De ver quem vai levantar a taça mais cobiçada do esporte. Está aí o elenco da Alemanha para hoje. Neuer no gol. Rudiger vai jogar com o Sully na defesa. Rinabri vem para o jogo com o Sané jogando aberto. E ainda tem Miller no ataque. Que pena a Itália não ter se classificado para a Copa do Mundo de 2018, Caio. A Copa do Mundo, para mim, sempre perde sem a Itália. Para mim também. Isso não acontecia desde 58. Na segunda fase das eliminatórias, não conseguiram marcar um gol na Suécia em 180 minutos de jogo. E que momento escolheram. Justo na última Copa em que a gente ia ver o Buffon jogando. Na tela, a escalação da Itália. Donnarumma no gol. Bastoni vai começar com Bonucci no meio da defesa. Insigne começa com Chiesa. Eles jogam abertos. E ainda tem Immobile comandando o ataque. Bola rolando. Começa a final da Copa do Mundo FIFA. Para mais de 3 bilhões e meio de pessoas. E você ligado na EA Sports. Spinazzola. Eles vão chegando no ataque. Cruzamento do Insigne. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Bola no Spinazzola. Passe para o Barella. Toca no Verratti. Verratti, bola para a área. Defesaça o goleiro. Faz milagre, Caio. Cabeceio forte. Difícil de buscar. Mas o goleiro está num dia inspirado. Atenção, escanteio na área. Bola cruzada. Corta, mas não tira. Tem perigo ainda. E é isso. Acabamos aqui com a jogada. Atenção para o Buzial. Um dos destaques para hoje, Caio. E agora, quer um ver... Gol! Para abrir o placar na decisão da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Olha que tabelinha esperta no lance. Envolveram completamente a defesa. E cara a cara bateu colocado para o fundo do gol. Aí foi só correr para o abraço. A Itália vai perdendo por um gol. Recomeça o jogo. Salé com a bola. Recebe Miller. É para fazer. Gol! Para ampliar a vantagem na grande decisão. Dois gols de vantagem. E E-Sport se informa. Dois a zero no placar. Tiro imóvel. De Lourenço. Bola no Espina Zola. Imóvel e com ela. Chiesa. Rouba limpo. Sem pênalti na área de defesa. Sané. Vai tentar armar o contra-ataque. Goretzka. Recebe Miller. Lundogã. A Alemanha ganha. Escanteio. Preferiu não cruzar. Ele toca para trás. Bola curta. Recebe Miller. Miller. Miller para fazer. Limpo o lance. Só na bola. Precisão cirúrgica. Leonardo Espina Zola. Leonardo Espina Zola. Imóvel. Chega bem para roubar. Bateu o imóvel. Bola fácil para o Neuer. Thomas Miller. Muziala. Muziala. Muziala domina. Rüdiger. Desce Muziala. Está com a bola. Parte para o ataque. Boa bola. Boa bola enfiada. Não está valendo mais nada. Impedimento marcado. Se afobou no lance. O impedimento é claro. E o lance era bom, Guga. Leonardo Espina Zola. Leonardo Espina Zola. Nicolo Barella. Barella. Berratti. Intercepta na área o passe. Imóvel bateu. Travada a finalização. Marcação alta buscando o erro do adversário. Daqui a pouquinho o intervalo de jogo, Caio. A situação da Itália. Fala, Caio. A marcação está frouxa demais. Está muito desatenta. E isso precisa ser consertado para ontem. O ideal seria diminuir a diferença para um gol antes do intervalo. Miller vai carregando a bola. A marcação chegou forte. Ele se atrapalha. Faltou o capricho, garotão. Deu de graça. Kiesa. Insigne. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Thomas Miller. Federico Kiesa. Vem Imóvel. Desce. Está no ataque. Imóvel. Kiesa. Para diminuir. Atenção. Defendeu. O goleirão mostra serviço. Goretzka. Bom desarme na defesa. Sem falta. Jorginho. Sobe a placa dos acréscimos. Mais um minuto. Está na tela. Apitou. Acabou. Intervalo de jogo. Final do primeiro tempo. Rola a bola e se ela rola. Deixa ela rolar. É o segundo tempo. Final da Copa do Mundo FIFA. Segue conduzindo no ataque. Berratti. Cortou para dentro. A bola vai para o gol. Ela vai embora. Teve desvio. É escanteio. Segue a pressão. Saiu o escanteio. Bandeirinha sinaliza. Tiro de meta. Caio Ribeiro. Uma atuação decepcionante do Insigne até aqui. Vilani, dá para ver nessa imagem que ele mal tocou na bola. Está faltando aparecer mais lá na frente. Chamar o lançamento. Pedir a bola. Tem que tentar correr atrás do resultado. Sané. Goretzka com a bola. Vinabre. Na trave. Está em jogo. E é isso. Acabamos aqui com a jogada. A bola tinha tudo para entrar, Vilani. Pela trajetória, eu tinha certeza que era gol. Mas faltou um pouquinho de precisão. Toca no Verratti. Jorginho com ela. Perde o gol. Ela passa. Era a chance para voltar para o jogo, Caio. Vilani, mas esse tipo de oportunidade dá moral para o time e aumenta a confiança. Se eles continuarem insistindo, quem sabe não venha a recompensa. Desarma, mata o ataque. Vinabre. Vinabre. A volta do que não foi. Evitou a saída no limite. Veio na dividida. É só arremesso. Miller. Rinaldo. Inabre. Luziala com ela. Miller. Tira a bola dali, é escanteio Vem o escanteio do Kimmich Apareceu o goleirão, dividiu na área Tá com ele Terrate Jorginho Varela Mantém a posse, segue buscando o espaço Preciso no bote, saiu pela linha de fundo o árbitro com firme escanteio Lá vem o escanteio na área Bola cruzada, corta, mas não tira, tem perigo ainda Morre a jogada, não souberam aproveitar Nananina não, de graça meu filho O marcador já ficou pra trás Atenção pro gol Chute bloqueado Jogo parado Falta pra Alemanha Olha a chegada da Itália, vem pro ataque Tenta achar espaço Gol Do Insigne Pequenininho Com futebol de gente grande Vilani Vilani, essa confusão na zaga é pra deixar a torcida louca A bola fica ali, correndo perigo E ninguém conseguia tirar ela da área Pediram pra levar o gol E começa o jogo A Itália precisa de mais um golzinho pra empatar Quimis Sule Sané Havert Hina abre Aparece o zagueiro, bloqueia, mata o cruzamento Recebe Havert Recebe Havert Segura, procura a jogada A jogada parecia ter futuro, mas o lance não dá certo Livre, viu Mandou por cima Retoma uma bola na defesa Numa boa Havert A marcação dá o bote Toca pela linha lateral É arremesso Mundogã Ótimo desarme Interrompe o ataque Vem Miller Puxa o ataque Perdem a bola Desperdiçam Uma boa jogada Imobile Ainda tem jogo Olha só Descendo pra tentar o empate Defesaça do Neuer Gundogan 40 do segundo tempo Passou mal A defesa retoma Vem descendo em direção ao gol Insigne Miller Vai descendo Vem o contra-ataque Havert Gol Do campeão Pra passar a régua Dois gols de vantagem Ninguém tira o título Olha aí o replay, Vilani O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida E a finalização foi a queima-roupa Tava bem perto do gol Bola rolando 3 a 1 No placar 44 minutos Vai subir a placa de acréscimos Roubada limpa Pra ficar com ela Sem falta E na abre Que chance Sané Sem goleiro Bateu Gol Aberto Livre com o gol oferecido Olha isso de novo, Caio Fácil, fácil Não tinha como perder essa Aí facilitou, né O gol completamente escancarado Não tinha como perder Tá aí O apito final É campeão do mundo Um dia pra eternidade A vibração toma conta Do gramado Caiova Que título Que time, Vilani Além da qualidade A gente tem que destacar A determinação que eles mostraram Pra ganhar essa Copa do Mundo FIFA Deixaram tudo em campo E merecem a taça Merecido Parabéns Que festa do futebol Chega a hora da coroação dos grandes campeões da Copa do Mundo Caio Que momento Momento inesquecível É a consagração de todo o trabalho desse grupo Da comissão técnica Pelo futebol de altíssimo nível que essa seleção Demonstrou durante toda a competição Merecido Todo tipo de aplauso e parabéns, Caiova Eles merecem Merecem Levantar a taça da Copa do Mundo E essas imagens vão ficar pra história Grande festa no gramado Pra vibrar Um dia pra eternidade